Música Boa, sou João Coimbra e queria desejar um santo e feliz Natal a todos vós. Olá, sou o Marito e queria desejar um bom Natal a toda a gente. Olá, sou o Ricardo Ribeiro e queria desejar um feliz Natal e um ótimo ano novo para todos os academias.